3h31 pelo horário de Brasília, gente. Vamos falar sobre política e principalmente economia também. Isso impacta muito a economia. Todo mundo do mercado estava de olho essa semana nessa última expectativa de divulgação do novo arcabouço fiscal. No fim das contas, ninguém ficou sabendo como é que vai ser esse novo arcabouço fiscal. E a junta orçamentária formada pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento da Simone Tebet, eles se reúnem na segunda-feira justamente para discutir esse novo arcabouço fiscal. O Haddad, que como eu falei, ele já apresentou o texto ao presidente Lula, mas manteve o sigilo sobre a proposta com as regras que vão substituir o teto de gastos. Rudá Moreira já aparece aqui atrás de mim para trazer todas essas informações, os detalhes que a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, o que tem nesse novo arcabouço fiscal, nova regra fiscal, é o que a gente mais quer saber nesse momento, o que pode acontecer a partir de agora. até para a gente ter uma ideia se tem chance de avançar ou não no Congresso, mas por enquanto, só quem sabe realmente como que vai ser essa nova regra fiscal, é toda a ala aí da economia do Ministério da Fazenda, também Planejamento, toda a área econômica do Governo Federal e também agora o presidente Lula. Conta para a gente tudo que você puder sobre esse assunto que a gente quer muito saber. Rudá? Oi, Muriel. Boa tarde para todo mundo que acompanha o CNN 360 nesse sábado. Pois é, a equipe econômica guarda esse texto, essa proposta, às sete chaves. Os ministros que participaram da reunião no gabinete presidencial na tarde de ontem, ministros, estes o Fernando Haddad da Fazenda, Geraldo Alckmin, que também é vice-presidente, ministro de Indústria e Comércio, Simone Tebet do Planejamento, Esther Dueck da Gestão e Inovação e Rui Costa da Casa Civil, que estiveram com Lula, saíram todos dessa reunião no gabinete presidencial sem dar declarações, sem nem dar chance para declarações. Saíram todos pela garagem, longe ali de nós, repórteres, que estávamos ansiosamente aguardando essas informações no saguão do Palácio do Planalto. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, foi apenas uma reunião de apresentação para que o presidente Lula pudesse conhecer melhor os detalhes do projeto ou das propostas, dos cenários desenhados pelo Ministério da Fazenda, que também disse que não ia divulgar nada sobre essa reunião de ontem. A proposta elaborada pelo Ministério da Fazenda, ela quer dar o quê? Mais credibilidade para a política fiscal do governo e deve substituir aquele chamado teto de gastos que foi instituído no governo de Michel Temer e que ele limita o aumento de gastos com investimentos e é um dos principais pontos que o governo atual quer mudar. Fernando Haddad afirmou ontem, antes dessa reunião no Planalto, que a Fazenda já cumpriu seu papel, cumpriu o cronograma, entregou ao presidente Lula os cenários desenhados para esse novo arcabouço fiscal e que agora cabe a Lula decidir tanto quando esse novo arcabouço fiscal vai ser apresentado, como os parâmetros dentre esses cenários desenhados pela equipe econômica, quais os parâmetros que Lula vai escolher, vai para ser ali detalhado no projeto que vai ser colocado segundo Haddad em menos de 24 horas, vai ser redigido esse projeto encaminhado ao Congresso, onde ele precisa ser votado, precisa ser aprovado para passar a valer. E por lá no Congresso Nacional já também tem muita movimentação, por lá é a definição que está sendo articulada do relator. A escolha do relator cabe ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira e o que se sabe até agora, de acordo com a apuração da CNN, é que o relator será do partido de Lira, o PP, progressistas. Mas o Planalto acredita que o projeto pode, mesmo estando nas mãos do partido progressistas, partido de Lira, que mesmo estando lá, pode cair nas mãos de alguém com um perfil mais pragmático. Um partido com muitos deputados, vários perfis, alguns até que participaram do governo de transição. Então eles conseguem dar ali uma... conseguem negociar dentro do PP, de acordo com o Planalto, ali um nome de perfil mais pragmático que possa não dar nenhum trabalho ali para o governo. Mas principalmente o que o governo não quer de maneira nenhuma é que caia nas mãos de um opositor, um opositor ferrenho do governo. Bom, na segunda-feira, Haddad, Tebet e Rui Costa voltam a se encontrar, é a reunião da junta orçamentária e a ideia nessa reunião, além de tratar sobre o arcabouço fiscal, é finalizar ali detalhes finais para encaminhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, junto ali ao mesmo tempo com o arcabouço fiscal, de uma maneira atrelada um ao outro. E, inclusive, isso tudo antes da viagem de Lula para a China, que está marcada, já deve acontecer ao longo da semana que vem. Muriel, a gente acompanha aqui, quando tivermos mais detalhes, a gente conta na CNN.